Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui, semana quentíssima né, dólar batendo 5,70 impeachment do Barbudinho, será que está próximo com isso daí, será que se o dólar bater aí o recorde de 6 reais Já pensou? 6 reais, o dólar bateu 5,70 no ano de 2021, ou foi 22 né, ano de 2022, no início do ano ali, aonde a gente estava passando por um momento bem complicado no mundo todo né E o dólar chegou a bater 5,70 naquele ano, e agora sem nada disso o Barbudinho conseguiu elevar o dólar a 5 pila e ele coloca a culpa em outras pessoas A culpa não é dele, a culpa é do bolso, sempre vai ser de alguém Doutora Bárbara, muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista Muito prazer Paula, estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade, a gente está expondo aí o que vem ocorrendo aqui sobre a questão do Felipe Martins Exatamente, doutora Bárbara, ontem nós repercutimos aqui no programa, inclusive, um artigo que foi publicado no Wall Street Journal pela colunista Mary O'Grady E ela trouxe um fato, que pelo menos para a gente aqui no Brasil, é um fato relativamente novo, se tratando da história de Felipe Martins A colunista disse que conversou com a senhora e parece que a senhora já está há algum tempo percebendo uma certa inconsistência no formulário I-94 de Felipe Martins Que é um documento necessário para a entrada de viajantes nos Estados Unidos Parece que tem informações conflitantes em relação ao aeroporto de Orlando, em relação ao aeroporto de Nova York Eu gostaria que a senhora rapidamente explicasse essa inconsistência que a senhora observou aí nessa documentação de Felipe Martins Claro, antes de mais nada, só para uma rápida explicação, o que é esse I-94? Esse I-94 é um documento que mostra, que pode ser judicialmente utilizado para mostrar a entrada de alguém nos Estados Unidos Diferente do Travel History, eu fui contatada pela defesa do Felipe Martins no final de março com esse Travel History Para que a gente pudesse verificar com as autoridades americanas sobre ele, só que esse documento não tem qualquer valor legal Já o I-94 tem sim este valor legal Então o que aconteceu? Como não tinha essa confirmação jurídica do governo americano da entrada do Felipe Martins Nossa primeira ação foi entrar em contato com Orlando Que era onde supostamente ele deveria ter entrado nos Estados Unidos E Orlando imediatamente nos respondeu, isso foi no dia 11 de abril Dizendo que não tinha qualquer registro da entrada do Felipe Martins por Orlando E que eu deveria então contatar JFK, JFK é o aeroporto de Nova York Para obter esse I-94, ou seja, esse registro oficial Porque a última entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreu por JFK Então o que aconteceu? Com esse registro em mão, isso foi entregue para a defesa do Felipe Martins Colocado no processo para apresentar Entendemos ali que naquele momento o Felipe Martins deveria ser solto Só que não foi E depois disso ter sido repercutido na mídia Alguns dias após, no dia 1º de maio para ser mais precisa Nós fomos para o JFK então para obter o I-94 de JFK O que seria uma prova redundante, né? Porque nós já tínhamos ali a confirmação de Orlando Que o Felipe Martins não entrou Mas aí apareceu esse registro Que nós não sabemos exatamente ao certo quando ele foi inserido no sistema americano Em que indicava o nome do Felipe Martins errado Felipe com E e não com I Como ele é tido ali em todos os documentos Visto o passaporte O número do passaporte dele é um passaporte que havia sido perdido Quase dois anos antes da viagem E ainda uma classe de visto que ele não possuía E com essas flagrantes inconsistências ali no documento Naturalmente nós fomos para Orlando pedir aí então a remoção desse documento Até porque Orlando havia ali nos afirmado Que o Felipe Martins não tinha entrado E isso foi ali, temos isso por escrito Isso foi amplamente aí divulgado E ao invés de fazer a correção mais óbvia Que seria retirar isso do sistema Foram feitos ajustes ali no I-94 Para estar de acordo com o passaporte atual do Felipe Martins E com os dados de visto que ele tinha Além do que mudar o nome dele E isso foi um absurdo Eu confesso que trabalhando aqui em imigração tantas vezes A facilidade que eles ajustaram esses dados ali Para parecer uma entrada no país Sendo que as evidências ali que a gente tinha apresentado Obviamente aquele documento não era verdadeiro Isso aí nos provocou um choque Para ser bem honesta E aí nós fomos para o DHS Para o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos Pedir para fazer uma investigação Que foi realizada E esse documento I-94 Então ele foi excluído No momento no qual O JFK nos emitiu o documento ali Oficial Comprovando a entrada de Felipe Martins Em setembro de 2022 Consistente com a agenda oficial dele Então agora Doutora Bárbara É esse o I-94 Que está válido Então que registra a entrada de Felipe Martins Em setembro de 2022 Isso já está retificado Corrigido No departamento Na agência americana Exato, exato Esse documento Ele é o oficial Ele é o que pode ser usado Para fins jurídicos E que a defesa de Felipe Martins Já juntou ao processo No dia 13 de junho Perfeito Doutora Bárbara Deixa eu incluir aqui Os meus colegas nessa entrevista A Ana Paula Henkel Boa noite Doutora Bárbara Muito obrigada pela entrevista É assim É um pouco perturbador Nós que moramos aqui nos Estados Unidos E é um pouco perturbador Porque nós estamos falando De um sistema muito restrito Muito cauteloso Digamos assim Que é o sistema de imigração Só queria fazer assim Um breve resumo Se eu entendi a senhora E lendo também aqui As informações disponíveis Então em 11 de abril 11 de abril O DHS Que é o Departamento de Segurança E Imigração 11 de abril Orlando Emite um documento Dizendo A última entrada De Felipe Martins É 18 de setembro De 2022 Mas não foi através de Orlando Foi através de Nova York Contate Nova York Então vocês contactaram Nova York Que é o JFK O aeroporto do JFK E ali aparece Logo depois Do 11 de abril Dia 5 de junho Aparece uma nova inserção Com o nome errado Do Felipe E o passaporte Que o Felipe tinha perdido Dois anos antes Que inclusive Ele tem um BO Sobre quando ele perdeu Esse passaporte Aí aparece uma inserção nova Completamente nova Com o nome errado Com o passaporte errado Visto errado A pergunta Doutora Bárbara Vocês pedirão Investigação Por possível Fraude Para as autoridades Americanas Porque isso é um assunto grave Que demanda Uma investigação Certamente Ana Paula Só fazer uma Uma correção ali na data Nova York Nos informou No dia 1º de maio Não dia 5 de junho Dia 5 de junho Foi já uma investigação Conduzida pelo Departamento De Segurança Interna Nos Estados Unidos Em que removeu Esse I-94 Errado E assim Você trouxe um ponto Muito relevante Aqui nos Estados Unidos A gente sempre Parte do princípio Da boa fé Então A princípio Tudo indicava ali Um erro Mas confesso Que agora Nesse momento E não é uma afirmação É uma suspeita A gente não pode Descartar uma má fé Nesse sentido Porque Como isso aconteceu A sequência dos fatos Foi Orlando Afirma Categoricamente Inclusive ali por e-mail Que não há qualquer entrada Que devemos buscar Nova York Porque O último porto de entrada É quem emite O I-94 Confirmando a última entrada Então que a gente deveria Então para Nova York Nós não vamos imediatamente Para Nova York Por quê? Seria uma prova redundante A gente já tinha ali Essa afirmação de Orlando Então Decorrem-se alguns dias Depois de Isso ecoar Na imprensa Isso Ou seja Isso ser amplamente divulgado Decorrem alguns dias Até que Nós tenhamos aí Essa resposta De Nova York No sentido de que Apareceu esse record E um record Completamente errado Então assim De onde que eles se basearam Isso? De onde saiu Filipe com E E não Filipe com I Que é o que está No passaporte dele No visto No visto deles emitidos Todos tem o Filipe com I E o passaporte Dois anos antes Que foi perdido Quase dois anos antes De onde surgiu isso? Então assim Isso não foi explicado A investigação Da segurança interna Então entendeu Que aquilo ali Era de fato Um record Que deveria de ser removido Eles fizeram Mas para fazer Essa apuração de fraude Nós também estamos Indo Na superintendência Do CBP E apresentando Todos esses documentos Para que eles sim Conduzam A investigação Nesse sentido Bom, nós estamos conversando Com a doutora Bárbara Schaffer Ela que representa Felipe Martins Nos Estados Unidos Augusto Nunes Também tem uma pergunta Doutora Bárbara Boa noite Muito obrigado Pela entrevista Se eu não estou enganado O que há de ilegal A ser apurado É uma falsificação Que houve Eu pergunto o seguinte O ministro Alexandre de Moraes Responde Todos os recursos E documentos São encaminhados a ele Ele responde a vocês Ele dá alguma satisfação Ele diz Se examinou Ele permanece em silêncio Sobre esse ponto específico A apresentação Do I94 Que é um documento Que atesta A entrada Do Felipe Martins Ainda permanece em silêncio Ainda que Na última decisão Que aconteceu Do Alexandre de Moraes Em que ele pediu Novas Novas diligências Ali Com o Uber E etc Ele até menciona E chega a mencionar Desse documento Mas não há qualquer Decisão realizada Em torno disso E O que é uma Uma lástima Porque esse documento Ali é o que tem O maior peso Em todo o processo Porque como a gente colocou O Travel History Que foi utilizado Que é um documento Extraído no site Do CBP Ele tem lá Uma mensagem Bem clara Que ele é Justamente por ele Ser passível de erro Que ele não pode Ser utilizado Judicialmente Diferente do I94 Que é o que foi apresentado No dia 3 de junho Adalberto Piotto Tem pergunta também Para a doutora Bárbara Doutora Bárbara Obrigado por nos atender A senhora fez menção Ao Travel History Esse era o documento Que tinha antes Inclusive na acusação Contra o Felipe E agora o I94 Que é o único Que tem valor judicial Que demonstra claramente Que ele não viajou Aos Estados Unidos Na data em que O documento anterior Chamava É essa a diferença? Exatamente Mas eu quero ainda Adicionar algo a mais Sobre isso que você falou O Travel History Ele só foi juntado Ao processo De Felipe Martins No dia 7 de março O Felipe Martins Ele foi preso No dia 8 de fevereiro Com base Num documento Em Word Word document Um documento Editável Encontrado No computador Do Maricite Então a prisão dele Foi com base nisso Que é uma suposta Lista de passageiros Do voo presidencial Do dia 30 de dezembro De 2022 Então a prisão Do Felipe Martins Teve esse documento O Travel History Então depois Da reportagem Do Guilherme Amado Foi apresentado Esse Travel History No dia 7 de março Ou seja Um mês depois Que o Felipe Estava preso Como em uma evidência Adicional De mantê-lo preso Mas de novo Não tem valor Judicial algum Não tem valor Legal value Que a gente fala Aqui nos Estados Unidos E dá tempo Para mais uma pergunta Silvio Navarro Doutora, boa noite Olha, eu confesso Que acompanho É um tanto Estarecido Toda essa história Especialmente Pela cronologia Que foi narrada Agora pela senhora Do alto Da sua experiência Com essa questão Migratória A senhora já viu Alguma história parecida E insisto Isso pode Ser apurado Por autoridades Americanas Americanas Como uma fraude Como um ato De má fé Ou é possível Que alguma Alguma engrenagem Tenha falhado Alguma questão Burocrática Porque realmente Parece algo De má fé Te confesso Que quando a defesa Do Felipe Martins Me procurou Isso foi no final De março Que eu fui envolvida No processo A minha primeira Reação foi Isso foi um erro Trabalho com isso Constantemente E já aconteceu Outros erros Antes até porque Até porque o Felipe Martins Ele é Como diplomata Ele tem um procedimento Facilitado De entrada Nos Estados Unidos Em que Chama Port of Courtesy Em que Não são feitas Fingerprints Não são tiradas As digitais Deles Nem fotos Mas dá carimbo No passaporte Mas é um procedimento Facilitado Então possivelmente Foi uma lista De passageiros Equivocada Que isso aconteceu Só que No desenrolar Da história A sequência De eventos Como mencionei Orlando Nos traz Que não tem Um documento Depois aparece Esse documento Com a JFK Acabei não entrando Em detalhes Mas também Após a reportagem Sobre Adicionarmos O I-94 Ao processo No dia 13 de junho O Departamento De Segurança Interna Me mandou um e-mail Eles tinham Fechado a investigação No dia 5 de junho No dia 14 de junho Eu recebi um e-mail Com o título Urgente Em que eles pediam Para eu Reencaminhar As provas Mostrando que O Felipe Martins Não estava no voo Então assim A sequência De eventos Da forma Que tem acontecido Não nos permite Descartar Uma possível fraude Nos documentos De Felipe Martins Aqui nos Estados Unidos Não Bom pessoal Isso aí É grave Se o poderoso O chefão Fraudou o documento Para manter Uma pessoa Presa E isso For comprovado Conseguir provar Isso Aí eu quero ver O Pacheco Aí a gente Quer ver O Pacheco O que que vai Fazer O senhor Pacheco Como vai reagir O senhor Pacheco Será que ele vai Continuar Tingindo de conta Que nada Está acontecendo Que está tudo bem Que o Brasil Está de vento Em popa Porque tem Coisa acontecendo Aí Não É normal Não é normal Ele está preso Até hoje Aí se tem Documentos Fraudados Para comprovar Uma suposta Viagem Aí o bicho Pega E não adianta Soltar E pedir Para deixar Quieto Porque é o que Eles vêm fazendo Quando eles veem que a Zeda Eles vai lá Libera a pessoa Eu acho que Não dá B.O. Para a gente não trazer Eu sei de novo Que dá aquela ameaçada Mas não Aí vai ter que ir Para cima Para tentar provar O que realmente Aconteceu E que os verdadeiros Culpados Paguem Pelos seus crimes A gente só deseja isso Que a justiça Seja feita A justiça Há justiça Não há injustiça O que esses caras Vêm fazendo ao longo dos anos É apenas Injustiça Babudinho colocou ali Amigos leais Incrível É incrível Como ele conseguiu Juntar Tudo Gente Conseguiu entrelaçar Tudo A Bíblia fala Que os filhos Das trevas São mais prudentes Que os filhos Da luz Eles Articulam Fazem tudo Bola o plano Né Caras Bola o plano Você vê Às vezes O cara está preso Lá Bola o plano Lá Para Ligar para a pessoa Para falar Que é É o filho Aí o cara Liga falando Que está Chegando de viagem Que é um primo Seu Que está chegando De viagem Todo mundo Tem um primo Que pode estar Chegando de viagem A qualquer momento Né É Os cara Estão ali Só bolando Fazendo Planozinho Perfeito O cara Faz até Aquele negócio De Ligação Lá Que é Tipo De banco Né Põe os tecladinhos Lá Igual A ligação É o tecladinho Apertando Um monte de gente Falando Para dizer Que É de lá De dentro Os cara Estão especializando Os filhos Das trevas São mais prudentes Eles conseguem Articular Bolar O plano Porque eles Têm que fazer Uma coisa errada Né Às vezes Eu até entendo Porque eles Têm que fazer A coisa errada Então tem que sair Bem bolado E quem está Fazendo a coisa Certo Quem está Do lado Da verdade Ele espera Né Pô Estou do lado Da verdade Estou fazendo A coisa certa Eu espero Que a pessoa Olhe e veja Não Realmente Essa pessoa Está falando A verdade Realmente Ele está Do lado Do bem Está em prol Da justiça E da verdade Né Ele espera Isso Porque a pessoa Quer ver Uma narrativa A pessoa Quer ver Uma fala Bonita Né Uma fala Linda Está aí Vídeo Do barbudinho Falando Que tem Que taxar A picanha Não ia Trazer A picanha De graça Ele falou Hoje Ou ontem Ontem Com suas próprias Boca Com sua própria Boca E vai Taxar A picanha Porque o pobre Não come picanha O pobre Come um ovinho E um franguinho Um colchão duro E um músculo Foi que ele falou O abudinho Falou Que o povo Come um músculo Um franguinho E um ovinho E a picanha Será contra filé Vai entrar Nessa daí Picanha Contra filé Maminha É Filé mignon Ele está querendo Colocar uma taxinha A mais Porque na mente Dele O rico Que come isso É o rico Que come isso Rapaz Quem fez o L Nesse momento Deve estar Muito Arrependido Deve estar Muito 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 Arrependido Ainda não Mas quando a taxinha Chegar A picanha A cervejinha Não vai Não vai chegar Não adianta esperar Que não Vai ter picanha A cervejinha Detran Vai investigar Gustavo Lima Após seu filho De sete anos Aparecer Em vídeo Dirigindo A Câmara vai ouvir Ex-diretor Da Conab Sobre polêmico Leilão Do arroz Ai Ai Proportoria Do julgamento De Trump Concorda Em adiar A audiência De sentença Após dólar Disparar Micenário Preocupante Lula Decide Convocar Reunião Vai adiantar Nada Vai adiantar Nada Tampar o sol Com a peneira Não adianta Provavelmente O dólar Vai chegar A seis reais Acredito Eu Que nunca Chegou A esse Patamar Né Três Quanto Dólar Isso é Pouco Ainda Né Se o Barbudinho Continuar Podemos Ter aí Barbudinho Continuar E o Poderoso Chefão Continuar Também Podemos Chegar O dólar A Vinte Trinta Reais Tranquilo Ano que Vem Se o Brasil Sofrer Alguma Sanção Dos Estates Né Tribunal Provaỗi Alguma Anti marksman Alten Light Prova de Social Para Se o